E galera, Hellblades 2 sendo a saga, continuação do primeiro jogo, um dos jogos mais aguardados do ano. Tá chegando, falta pouco menos aí de duas semanas, o jogo vai ser lançado no próximo dia 21 de maio pra Xbox, vai estar disponível no Game Pass e também vai chegar pra PC. A Ninja Theory, eles liberaram os requisitos mínimos e recomendados do jogo se você pretende jogar o game no PC. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouco sobre esses requisitos e se sua máquina vai rodar ou não, até porque o jogo, ele é um jogo graficamente muito bonito, muito acima do que a gente tá recebendo ultimamente nessa nova geração. E de acordo com alguns analistas aí da Digital Foundry, talvez esse seja o jogo mais bonito que a gente vai ver durante a geração do PlayStation 5 e Xbox Series SX. Então galera, se você acessar a página aqui do jogo na Steam, já temos algumas informações, inclusive o preço de lançamento. Esse não é um jogo que tá sendo vendido a 70 dólares, né, tá 230 reais no preço até que decente, ainda mantendo o padrão dos AAAs da geração passada. Como eu disse, vai chegar no próximo dia 21 de maio e ele foi anunciado, se não me engano, tem quase 4 anos, né, lá no iniciozinho da geração do Xbox. Tivemos a confirmação de que Hellblade 2 estaria em desenvolvimento e agora, finalmente, depois de bastante tempo, ele vai ser lançado. Vai estar disponível em português brasileiro, infelizmente não vai vir a dublagem, vamos ter disponível apenas as legendas, mas pelo menos, né, tá disponível em português. E a Ninja Theory havia liberado apenas os requisitos mínimos, mas agora a gente tem os requisitos mínimo, médio, recomendado e se você quiser jogar até mesmo game aí em 4K no muito alto. Então tem essa postagem aqui que eu fiz lá no Twitter, se você não me segue, segue aí, vou deixar o link na descrição do vídeo. Sempre que sair alguns requisitos de jogos bem aguardados, na maioria dos jogos, eu estou compartilhando por lá primeiro. O jogo, ele, de certa forma, tá vindo até que decente, né, pelo menos nos requisitos mínimos e nos médios. Não é um jogo que vai pesar muito em questão de CPU, até porque é um jogo mundo fechado, né, não é mundo aberto. Tem ali os seus corredores pra você andar e fazer a sua gameplay. Então nessa parte não vai ter muitos NPCs, não vai ter muitos cenários ali pra renderizar, né, por fora do que você tá jogando. E desse lado, a CPU acaba não sendo um grande limitante. Provavelmente vai pesar bastante do lado da GPU, mas isso só a otimização do jogo vai dizer quando ele for lançado. E se eu tiver acesso ao jogo, pessoal, vou estar compartilhando também os vídeos de benchmark e como é que tá a otimização do jogo. E se você quiser jogar o game, no mínimo, com as configurações no baixo, 1080, não diz aqui a taxa de quadro se é 30, 60 ou acima disso. Acredito eu que seja a 30 FPS em Full HD. Você vai precisar ter um processador Intel Core i7 de oitava geração ou um Ryzen 5 2600. A GPU, você vai precisar ter uma GTX 1070, uma RX 5700. Eles colocaram aqui também a Intel, né, a Intel Arc, que é uma das placas de vídeo novas da Intel. Uma A580, 6GB de VRAM, 16GB de RAM, 70GB de espaço disponível, de preferência no SSD. E o Windows 10 ou 11, né, tava tendo aí também umas especulações que o jogo iria rodar apenas no Windows 11. Não tem sentido nenhum, até porque o 10 ou 11, né, basicamente é a skin do 10, então o Windows 10 ou 11 você vai precisar ter aí pra rodar o jogo. Então, pelo menos, requisito mínimo pra rodar o game no low, 1080 a 30 FPS, né, chuto eu, tá até que decente, né, condizente aí com alguns jogos que estão sendo lançados pra essa nova geração. Vamos aumentar um pouco os requisitos passando aqui para o médio, também em Full HD. Você vai precisar ter um Intel Core i5 de nona geração, ou um AMD Ryzen 5 3600, uma RTX 2070, ou uma RX 5700 XT ou Intel Arc A580. Aqui a gente já tem uma leve tendência, né, de que do lado da AMD tá mais pesado, né, da placa de vídeo, até mesmo pra rodar no mínimo. Vai precisar ter pelo menos 8GB de VRAM e ainda continua 16GB de RAM e 70GB de espaço disponível no seu SSD. Por requisito recomendado, aqui não passa a ser Full HD apenas 2K, um Intel Core i7 de décima geração, um AMD Ryzen 5 5600, uma RTX 3080 ou uma RX 6800. Do lado da Intel, que eu acho que pouca gente tem, né, vai precisar ter pelo menos uma A770. Então, requisitos bem elevados, né, aqui do lado já pra 2K, acredito eu que seja uma auto 60fps, e pro muito auto 4K também eu acho que deva ser 60fps ou 30, né. Você vai precisar ter um Intel Core i5 de décima segunda geração, uma AMD Ryzen 7 5700, uma RTX 4080 ou uma RX 7900 XTX, né, 12GB de VRAM. Tá também condizente com os últimos lançamentos mais recentes aí, de grandes AAAs, uma 4080 pra 4K, acho eu que seja 30 ou 60fps. O detalhe é que o jogo, ele confirma, né, se você quiser ter altas taxas de quadro ou resoluções, você pode utilizar o DLSS 3, o FSR 3 ou o XSS 1.3. Então, é, uns requisitos, né galera, bem, digamos, ok pro lançamento do jogo, né, um jogo de mundo aberto, e tá até que condizente com os últimos lançamentos que a gente tá tendo de jogos AAAs, né, que agora esperar pra ver se vai vir bem otimizado, né, Ninja Theory, pelo menos no Hellblade 1, eu não vi tanta reclamação assim da galera, pelo menos no lançamento. Mas agora, como é um jogo totalmente feito na Unreal Engine 5, e vai tá disponível também nos consoles, e agora a gente aguardar o lançamento do jogo no próximo dia 21, e esperar que ele não venha quebrado. Esse é mais um jogo lançado na Unreal, totalmente na Unreal Engine 5, espero que não tenha os stutteres problemáticos, as compilações de shaders eternas, e que a Ninja Theory tem aprendido, né, todos esses últimos lançamentos que a gente teve problemáticos na Unreal Engine, ultimamente até que tá vindo bem menos problemas, né, nesses lançamentos agora de grande AAAs, pelo menos as compilações de shaders não tá sendo tão problemáticos, os stutteres estão sendo menos. É um jogo que não vai vir com denuvo, pelo menos aqui na Steam não tá informando nenhum tipo de DRM, então vai ser um jogo que não vai utilizar essas tecnologias de proteção, então pode ser que, né, ganhamos aí um pouco mais de desempenho quanto a isso. Pelo menos na Ninja Theory, eles não são reconhecidos, né, de utilizar as proteções de DRM em seus jogos, em seus lançamentos. Tô animado pra ver, né, pessoal, essa sequência, não joguei o primeiro, provavelmente eu devo dar uma chance aí, nessas próximas semanas, de zerar o primeiro pra embarcar nessa continuação, é uma continuação direta, então se você não jogou o primeiro jogo, recomendo vocês estarem, né, jogando aí pra aproveitar esse lançamento. E eu tô animado pra ver como é que vai se sair graficamente aqui na nossa 3060, se vai tancar ou não, pelo menos. A 3080 vai dar pra rodar em 2K, acho que a 3060 vai pegar em Full HD, 60fps, utilizando pelo menos ali o DLSS ou o FSR. Notemos a confirmação também, você vai ver com o FSR, com a geração de quadros, acredito eu que venha já implementado, se não chegar no lançamento, provavelmente eles lancem algum update com a geração de quadros sendo implementadas através do FSR 3, que aí sim vai dar uma boa melhorada no desempenho do jogo. Mas é isso, pessoal, comenta aí se o seu PC vai rodar ou não, né, se você tá animado pra esse grande lançamento do Xbox. Se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!